Música Meu nome é Lucrécia, Lucrécia Colso, eu tenho 52 anos, minha formação é de artes visuais pela FAP. Tive um grande professor que hoje eu quero homenagear, que é o Nelson Lerner, que partiu essa semana, mas está aqui com a gente. Faço parte de um coletivo chamado Uma Mulher por Métro Quadrado. Somos hoje 34 artistas, começamos esse coletivo a partir de uma exposição que se iniciou no Espaço Oficina em São Paulo, uma galeria no bairro de Pinheiros. E a ideia da exposição veio para homenagear o Dia Internacional das Mulheres. Achamos muito interessante sairmos da nossa bolha, da nossa zona de conforto, de uma galeria de arte contemporânea em São Paulo. E começamos com a ideia da itinerância. Então nós começamos a primeira exposição em Bragança Paulista, na Galeria Índigo, que inclusive é de uma das artistas. E a ideia do projeto é que em cada lugar que nos apresentarmos, conheçamos uma artista local e essa possa fazer parte do nosso coletivo. Então em Bragança conhecemos a Ana Roberta Lima e ela fez parte da próxima exposição que foi em Sorocaba. Em Sorocaba conhecemos a Bela Tosini, que fez parte da próxima exposição em Guarulhos. Aqui para Campinas nós conhecemos a artista Stefania Gavina, que é uma artista argentina residente em Campinas, que já faz parte do nosso coletivo. Então como todo coletivo de mulheres e um coletivo que a gente fala que é orgânico, mulheres podem sair, mulheres podem entrar. E o importante é a gente saber lidar com essa ausência. E a gente acha que a mulher sabe lidar muito bem com a ausência. Então a gente optou por não substituir as artistas que possam vir a sair, mas sempre trazer artistas novas para o projeto. Aí me perguntam, por que você idealizou uma exposição só de mulheres? O que isso é interessante? Bom, em primeiro lugar, como mulher, eu acho que a gente tem que ocupar um espaço maior na sociedade. Então a gente acha que hoje as mulheres estão alcançando outros degraus nas artes também. Já temos grandes curadoras, grandes diretoras de instituições. E isso vai trazendo a mulher para o mesmo patamar do homem. Não é um discurso feminista vazio. A gente acha que essa igualdade tem que estar em todas as áreas. E tem muitas questões ligadas à mulher, principalmente o feminicídio. A gente tem uma... a primeira imagem que a gente sempre coloca em toda exposição é um trabalho da artista Silvia Dias. Que ela está com as mãos para cima, é um autorretrato, onde tem uma bala, uma maquiagem que tem uma bala no meio da testa dela. E ela está falando da violência, basta de violência. A gente vive num país onde a cada sete horas uma mulher é morta no Brasil. E toda vez que eu falo isso eu me arrepio. E hoje está fazendo dois anos que a Marielle foi morta. Então eu acho que também é uma homenagem que a gente está fazendo a essa nossa vereadora. Que tentaram destruir, mas ela virou uma semente. E hoje a gente está aqui falando dela também. Por que a exposição chama uma mulher por metro quadrado? E por que o coletivo virou uma mulher por metro quadrado? Porque a ideia da exposição é que cada artista ocupasse um metro quadrado com o seu trabalho. Isso pode ser uma fotografia, pode ser uma fotografia com projeção, pode ser uma pintura, pode ser um desenho, pode ser uma colagem, pode ser uma técnica mista. O importante é que a mulher fizesse uma metáfora do universo do feminino dentro de uma área de um metro quadrado. Porque a gente está falando também da ocupação da mulher dentro da sociedade. Qual o espaço que a mulher ocupa dentro da sociedade atual? E qual o espaço que nós artistas estamos ocupando dentro das artes visuais nesse momento atual, da arte contemporânea? Então essa exposição, ela traz muitas questões que as pessoas acham que é puramente política, mas não é. O artista é um ser vivo, que ele come, ele dorme, ele paga aluguel. Então as questões são vivas, como de qualquer ser humano normal que somos. A gente não quer fazer uma separação entre homens e mulheres. A gente só está querendo mostrar que as mulheres têm que ocupar o mesmo espaço que os homens ocupam há muito tempo. Para a gente foi muito importante também ocupar essa casa, essa casa de vidro, que também está junto com o Museu da Cidade, o Museu do Café. A gente percebe que é um espaço que não é muito ocupado, não é um espaço que é na rua. As pessoas têm que vir aqui, é um evento chegar até aqui. Mas a gente achou o espaço incrível, essa casa modernista é maravilhosa. A gente está muito feliz de estar ocupando esse espaço. A expografia ficou maravilhosa. A gente pôde pendurar os trabalhos, eles ficaram dialogando com esses vidros e com a luz que entra nesse ambiente, que é muito bacana. A gente tem monitoria aqui. A Adriana Barão vai receber todo mundo também, como recebeu a gente de braços abertos. A gente tem uma artista que mora aqui na cidade também, que é a Débora Bruno. E ela ajudou muito a gente nessa produção, nesse contato museu e coletivo. A Stefania Gavínia também, que mora aqui. Nós temos a Cristina Raposo, uma outra artista que também é da região. E a gente está muito feliz em estar ocupando esse espaço. A gente espera que todo mundo possa vir aqui olhar a exposição, deixar seus comentários, entrar em contato com a gente. A gente tem um Instagram que é do coletivo, uma hashtag que é do coletivo. Cada artista tem suas redes sociais que vocês podem pesquisar mais sobre os trabalhos. E antes de terminar a exposição, a gente vai agendar um bate-papo com as artistas, onde cada uma pode contar um pouco a sua trajetória, contar um pouco sobre os trabalhos, sobre a produção dessa itinerância, sobre tudo o que o projeto está significando para cada uma. E no final dessa nossa jornada, que a gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai ficar na estrada, essa já é a sexta exposição, a gente vai lançar um livro, um catálogo e um documentário sobre todas as experiências que a gente teve. Muito obrigada!